Vento! Calma, cara! Fecha pra ele que é certo! Hoje eu vou sair na casa, moleira Me divertir Eu vou bailar Hoje eu vou sair na casa, moleira Me divertir Eu vou bailar Hoje eu vou sair Herp Hoje eu vou sair na casa, me divertir Eu vou sair na casa, moleira Eu vou sair na casa, moleira E eu o furo Eu vou bancar Mas vi cognizem Ambara Pegar Eu vou dançar a maria até o dia amanhã Mas hoje, hoje eu vou sair na carruina Me divertir, eu vou variar Hoje eu vou sair na carruina Que divertir, eu vou marcar Hoje eu vou dar uma raseira Hoje eu vou dar uma raseira Eu vou dar uma raseira Hoje eu vou sair na carruina Hoje eu vou sair na carruina Hoje eu vou sair na carruina Eu vou parar manchaine Amém. 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 É, que dói! Olha, negou! É, que dói! É, que dói! É, que dói! Bem, emocional! Eu também adoro, pra conquistar o mundo que ele vai Pra correr uma raça, que deram um pouco com a cabeça Porque eu também adoro, pra conquistar o mundo que ele vai Dizem que é um ano, mas aqui é uma luta E pra ninguém tá morta, é a pandemia que escuta E a rua é uma raça, que deram um pouco com a cabeça Pra conquistar o mundo que ele vai 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 Dizem que é um ano, mas aqui é uma Grindia boss Obrigado. 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 Obrigado.